Tema de Jás Quando eu mais te queria Me deixas Por uma profunda herida Pinta-se Por um mundo ideal de alegria E eu, tonto, pense que sempre me amaria E eu sei o último em saber Que tu tenias outro querer Toda a gente menos eu Lo sabia E eu, tonto, pense que sempre me amaria E eu, tonto, pense que sempre me amaria Me duele Ai, por Deus, como me duele Venga, eres de la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Este es para você, me vale Vamos hasta Benjamão Meseros Sírvale a todos por favor E eu, tonto, pense que sempre me amaria E eu, tonto, pense que sempre me amaria E eu, tonto, pense que sempre me amaria Eu, tonto, pense que sempre me amaria E eu, tonto, pense que sempre me amaria Percaece a ilusão que alimentava nosso amor por culpa de um mal coração